Olá, meu amigo, minha amiga. Bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, dia 11 de setembro de 2020, sexta-feira. E às sextas-feiras a gente sempre faz comentários sobre a live que o presidente faz às quintas-feiras e também de assuntos muito importantes do nosso país. Você que está chegando agora, eu convido você a se inscrever, dar o clique aí no cantinho da tua tela, né? Tem um símbolozinho, é só clicar ali em cima. E vocês que já são inscritos, eu convido vocês a darem o joinha para ampliar ainda mais o nosso conteúdo e continuarem a mandar seus comentários e críticas, que são muito importantes e muito bem-vindos. Então, vamos em frente. Gente, eu quero falar da live e a única palavra que me veio à mente para resumir o que eu vi ontem foi a palavra demência. Eu nunca pensei que eu fosse ver tanta gente sem pudor, sem simancol, sem noção, sem responsabilidade, tocando negócios que dizem respeito à nossa vida no cotidiano. Eu quero falar disso aí, mas eu quero abrir um parênteses aqui para lembrar que hoje, dia 11 de setembro, é o dia que muitos se lembrarão das Torres Gêmeas. Mas tem um fato também que é muito importante na América Latina e que diz respeito ao nosso presente, que foi o golpe militar no 11 de setembro de 73, no Chile, que retirou da presidência da república um presidente democraticamente eleito, um progressista, um patriota de seu país, que foi Salvador Allende, que depois de ser destituído, retirado do poder, ele foi assassinado numa conspiração que teve militares entreguistas chilenos, o governo norte-americano, a agência de inteligência norte-americana e todo tipo de interesse transnacional e interesse econômico contra o povo chileno e a favor de pequenos grupos empresariais. Esse tipo de modelo político e modelo econômico, na base da tortura, da corrupção, da força, do assassinato, ele teve alguns colaboradores de outras nacionalidades. Pinochet passa a ser o ditador corrupto e sanguinário, mas ele teve o apoio de outras criaturas. A mais ilustre e que tem alguma relevância para nós é o ministro da economia do nosso país, Paulo Guedes, que se prestou a atuar a favor dessa ditadura sanguinolenta lá no Chile. O que a gente pode esperar de alguém que resolve trabalhar para uma ditadura corrupta? Alguém que vai trabalhar num apartheid ou trabalhar num sistema de holocausto? Que tipo de esperanças que algum tipo de humanidade irá surgir da cabeça de um gestor desse? Paulo Guedes está preocupado com o povo brasileiro? Paulo Guedes está reproduzindo aqui no nosso país, gente, a mesma receita que foi praticada no Chile e que destruiu a soberania chilena, destruiu direitos sociais chilenos, que fez com que as riquezas das minas do Chile fossem parar nas mãos de empresas privadas e que enriqueceu corruptos que tiveram algum tipo de participação nessa transferência da riqueza do povo chileno para esses grupos transnacionais. Tudo isso está acontecendo aqui no Brasil, de uma forma muito acelerada, com o mesmo tipo de promiscuidade de alguns segmentos, alguns esquemas. Assim como os meios de comunicação apoiaram esse tipo de transformação política e econômica no Chile, os mesmos grupos aqui no Brasil estão fazendo a mesma coisa. Porque na medida que eles não fazem críticas contundentes e responsabilizam o presidente da república naquilo que ele é responsável, eles escondem que eles estão protegendo Paulo Guedes para que ele pratique no Brasil o mesmo tipo de modelo econômico. Sobre o programa anterior, eu ainda quero fazer um comentário aqui porque tem repercutido bastante a questão do bilhão, da anistia do bilhão lá. Muitos deputados de esquerda votaram a favor dessa anistia. A anistia é absolutamente irregular. Ela fere a constituição, fere a legislação, porque são instituições, são empresas que usam a religião como cortina de fumaça para fazerem grandes negócios econômicos. Esses grupos que são comandados por espertalhões, eles não têm ideologia. Se o governo é de esquerda, eles se acoplam ao governo de esquerda. Se é de centro, é de centro. Se o governo é corrupto, eles estão junto com o governo. Se o governo é de direita, eles vão estar sempre com o governo. E o Brasil só vai sair de muitos problemas se a gente tocar nessa questão de uma forma muito crítica. Se essa questão for enfrentada. Enquanto os políticos brasileiros enxergarem essa promiscuidade entre grupos empresariais religiosos e o Estado, enquanto isso não for enfrentado, isso não for separado, o Brasil ficará refém cada vez mais desse tipo de gente. É gente que se locupleta com o estado de miséria do povo. Porque quanto mais miserável e desinformado é o povo, quanto mais o povo acha que seus problemas são responsabilidade de Deus e não dos homens que estão tocando os problemas aqui na Terra, mais o Brasil vai ficar refém desse tipo de situação. Essa foto aqui ilustra algumas coisas. O bispo Malafaia, o Bolsonaro, o Tautófoli de um lado e o Alcolumbre do outro. Nessa outra foto aqui, a gente vai pegar o R. R. Soares, cujo filho é deputado federal e que está defendendo mais uma vez uma anistia a seu grupo religioso e outros grupos empresariais. Aqui está o R. R. Soares com Bolsonaro, Malafaia, outro pastor. A gente vai ver também o R. R. Soares com Lula. A gente vai ver o R. R. Soares com Cunha. A gente vai ver essa figura, esse missionário que até outro dia estava vendendo água para curar a Covid e pedindo doações pela internet, esse homem sempre estará advogando interesse dos seus grupos econômicos. Ele que é um dissidente do Bispo Macedo junto a qualquer governo. Então, compete aos governantes que tenham altivez e responsabilidade republicana para tocar nesse assunto. Bom, isso posto aqui, vamos para o assunto da live do presidente da República. Gente, essas lives são absolutamente imprestáveis. Elas têm uma finalidade, mas é a finalidade negativa ao presidente da República, porque ele comete vários crimes. Ele quebra o decoro. Ele insufa os cidadãos a praticarem atos contra a legislação. Ele deseduca as pessoas. A pessoa mais consciente nessa live do presidente foi essa menina aí, que tem 10, 12 anos. Tem mais juízo que essas figuras todas. Essa live do presidente me lembra a escolinha do professor Raimundo, onde leva aqueles personagens caricatos que ficam bajulando o professor para conseguir uma notinha no final. As estrelas dessa live de ontem foram o secretário da Pesca, que todo o programa está sempre junto, e o sanfoneiro macabro, o presidente da Embratur. Gente, vocês imaginam o seguinte. O Brasil está perdendo o nosso Pantanal, está queimando. O presidente não falou absolutamente nada. E os meios de comunicação fazem matérias longas, mas não colocam a responsabilidade do presidente, assim como não colocam na Covid também, com relação à Covid. O presidente não falou nada da Covid também, como se não existisse esse problema. E aí a gente fica vendo esse tipo de tempo gasto com esse tipo de tema. Vamos pegar um trechinho aqui. O rodinho pode salvar tua vida ou não? Pode. Pode. Como? Ah, tipo assim, surge um urso. Ah. Surge um urso, e aí? Aí a gente corre, corre, corre. Quem vai correr mais? Você que é magrinha. O urso vai pegar o... Gordinho. O urso vai salvar tua vida. Agora se o urso também pode... Mas tem urso que... Olha, se for comer o teste, é muita gordura, o urso vai passar mal. Olha lá. Olha, no Brasil tem urso não. O terço é da palavra, hein, Brantel? Se o urso pegar... Pode dar a palavra, palavrão? Calma. Esse aí foi um trecho, né? Aí, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem hora, assim, que a gente tem que dar uma pausa, tem que beber alguma coisa, tem que tomar um copo d'água, porque você vai ver no desfile de aberrações. Aí, o sanfoneiro macabro, quando ele não está atordoando as lives com os seus acordes desafinados, né, ele vem com intervenções desse tipo aqui. Vamos ver aqui. Vamos assim dizer. Pode até alguém pegar um cachorro doente? Ou vai ter ele pra casa. E daí? Como é que fica? Se alguém passar ali... Pode mandar pra ele. É complicado, né? É complicado esse negócio aqui. Você tem uma fazenda que criou ovelha. A sua ovelha pariu. O cachorro do vizinho foi lá e comeu o filhote da ovelha. Você põe uma armadilha pra pegar o cachorro do vizinho. E aí? Tá complicado, pessoal. Vamos lá. Tá complicado. Com essa caneta bica aqui. Gente, isso não é conversa de gente demente? Olha só, não é que ele agredir, mas, meu Deus do céu, são pessoas que estão governando o nosso país. E vocês veem o nível de diálogo. E como eu digo a vocês, né, os assuntos principais acabam não sendo tocados. Por exemplo, a inflação que está acontecendo no nosso país, as queimadas. Não há nenhuma palavra do presidente se está sendo feito algum ato. Se o exército, o marinho e o aeronáutico estão deslocando o efetivo pra lá, pra ajudar o Pantanal a não ser torrado. Quando é que eles vão fazer alguma coisa? O ministro do meio ambiente é criticando o Leonardo DiCaprio, dizendo se ele não quer bancar alguma coisa aqui no Brasil. Olha, o Leonardo DiCaprio gastou mais de 8 milhões de dólares da sua fortuna pessoal pra projetos ambientais. Mas, provavelmente, ele não vai dar nenhum centavo enquanto Bolsonaro for presidente da República. E o Salles, uma pessoa processada criminalmente na questão ambiental, forem responsáveis por alguma coisa relacionada ao meio ambiente aqui no nosso país. Talvez o Leonardo DiCaprio tenha feito muito mais pela Amazônia, pela soberania das nossas florestas e dos povos indígenas, do que o próprio presidente da República. Então, a gente não vê absolutamente nada de concreto nessas lives. Eu fiz aqui várias anotações. O presidente da República, gente, ele comete infrações à Constituição, quando ele diz que não tem nada de mais uma criança de 10 anos trabalhar. Como não tem nada de mais? Deixa a criança trabalhar? Gente, isso fere o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso fere o artigo 227 da Constituição Federal e isso fere o Código Penal Brasileiro, que tem um crime lá chamado Abandono de Incapaz. Um pai não pode botar o filho no sinal pra vender chiclete. O pai não pode botar o filho pra trabalhar, não pode botar o filho na lavoura. O lugar de criança é na escola, o lugar de criança é brincando, não é tendo algum tipo de possibilidade de desenvolver o seu futuro, a sua sanidade mental. Mas parece que o presidente não sabe nada disso. O mesmo presidente que acha normal uma criança de 10 anos trabalhar é o presidente que tem filho que nunca trabalhou na vida e continua sem trabalhar até os dias de hoje. Então, o presidente comete crime contra a Constituição Federal no artigo 85 da Constituição Federal, crime fere o decoro da presidência da República, insufla as pessoas de respeitarem o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é que a gente pode dizer desse tipo de encontro, se não um encontro de dementes? Se a palavra demência não é a palavra principal que a gente acaba ficando com ela girando na nossa cabeça. Gente, teria outros assuntos aqui, mas eu vou ficando por aqui. Mande suas críticas, sugestões, seus comentários são muito importantes. e até o nosso próximo Portal do José. Um grande abraço, até lá. Tchau.